Oi gente! Hello! Rodrigo! Gabi! Hugo! Ju! Nós somos os reatores, bem-vindos mais uma vez ao canal. Vamos assistir ao episódio 15 de Lost. Antes de falar o nome, só recapitular aqui no episódio passado, foi do Walt, do Michael e tal, mas aí no finalzinho mostrou a Claire voltando. E aí vocês fizeram uma pergunta específica, vocês lembram qual é a pergunta? Lembro. Qual? Você tá grávida ou não? Ah é, porque não mostrou a barriga. Vocês acham que sim ou que não? Ah, vocês falaram que achavam que não, né? Porque não é possível não casar, né? Pelo amor de Deus. Vai com um moleque que tem quatro anos na barriga dela ali, sei lá. É, eu acho que ela já pariu. Hum, então beleza. Ah sim, antes de começar o vídeo vocês estavam falando das teorias que pode estar muito viajado, né? Mas aí, bom, vocês já acertaram algumas teorias. A Ju acertou lá do Loki que tava paralítico. Uhum. Você acertou de falar inglês. Vocês já falaram um monte de coisa aqui que, na verdade, assim, tá certo. Assim, obviamente que eu não posso confirmar nem negar. E também já viajaram bastante. Ah, com certeza, né? Imagina. Pois a gente é isso. Então fatalmente vai ter coisas certas e vai ter coisas erradas. Vocês ainda vão passar de novo pelo Falei. Falei. Aquele negócio, você sai chutando tudo e uma hora a gente acerta, tá ligado? Uma hora vai dar certo. É. Então, o nome do episódio é Homecoming. De volta pra casa. Homecoming. Vamos lá? De volta pra casa. Voltando pra casa. Não, pelo amor de Deus. Pensativo aqui, velho. Chutei. Vai ser de quem? Puts. Homecoming, 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 Homecoming. Ah, será que é da... Você, Gabi, tem algum chute? Nossa, não sei. O que que tá faltando? Eu nem lembro mesmo. Falta... Ó, contou a história do Boone, mas não da Shannon em si, tá ligado? Ah, eu acho que aquele lá foi dos dois. Ah, dos dois. É. Crise Greg, os dois. É, mas realmente, foi um pouco mais da ponta de vista do Boone, assim. Mas não teve o Hurley ainda. Hurley, poxa. Não, mas teve mais gente, velho. Ah, o Rose. Vamos lá. Já começa como? Eu esqueci de falar uma coisa. Hã? Esse cara, o Ethan, é primo do Tom Cruise. Nem a pau. Meu Deus. Na vida real. Meu Deus, que tristeza. Coitada. Porra, Jack, tu apoiou pra esse chassi de grilo aí, velho. Se você não parar de me seguir, eu vou matar um deles. Aqui! Jack! Onde é Jack? Ela vai voltar, totó. Quem deu de cara com a Claire foi o Locke e o Boone, né? Será que alguém vai morrer nessa série? Tá grávida ainda essa mulher, velho? Caraca, velho. Você me ouve? A gente não sabe quanto tempo passou, né? É. Ela deve ter passado uma semana, assim. Ela viu o Jack? Será? Será que ela perdeu a memória? Quem é você? Eu sou você! O cara fez uma lobotomia nela. No meio da ilha. Ai, o Jack vai ficar tão triste, tadinho. Ou tomar a papinha do Locke ali, né? Ai, o Jack vai ficar tão triste. Eu não lembro nenhum desse. Não lembro nenhum do que. Você lembra? Eu... Eu estava em um avião. Eu estava em um avião. Estava em L.A. de Sidney. Nós todos estávamos no avião. Eu não lembro. Bom, se já foi quase um mês, então, por que alguém vim para nos encontrar? Cara, não é possível que esse cara nunca desconfiou que ela fale inglês aí. E quando eles caíram, ela não estava com oito meses? E ele falou que está um mês já aí, né? Pois é. O moleque vai nascer daqui a três anos, velho. Mas o Jack falou, o Jack falou, cara, isso nem está para nascer. E por que ele te deixou? Por que não deixamos essa história maravilhosa para a manhã? Eu não estará dormindo. Oh, feliz por mim. Só para ter certeza, né? A história dele de novo, então. Muito grave, né? Está muito grave. E a chance da sua memória retornada? Eu não sei. Você, vocês, fala sobre o Clare todo o que você quer. Eu vou passar um tempo com ela. Oi, Jinn! Você está indo para o cair? Anjão. Não. Tua! Tua! O que? É sim para o Charlie, velho. Tua um maluco rodando aqueles pães... E aí, Trapouão? Maldito. Eu quero ela para trás. O que? Por que ele não junta quatro em cima desse maluco e arrebenta ele? Por que o Charlie não vai para cima dele? O que você fez? Entendeu? Porque ele é mamão. Dá um no saco dele. Você traz ela aqui. Se não, eu vou matar uma deles. Um deles. E outro. E outro. Tipo um anovil. Vai, Charlie. Vai de ser porra, velho. Eu vou matar o seu último. Ah, não, Charlie. Nunca vi UFC, não, velho. Véi, acho que... Não é possível. Não tem a força do bicho ali com a do Charlie. Sei lá. Ah, mas ele foi muito mamão com aquele pedaço de touca ali, velho. Isso não me entra, não me desce, velho. Não tem nada. O que se o Ethan não está aqui? O que se o Ethan não está aqui? Ok, John. I mean, obviamente você tem um plano, então... Tá certo. É. Parece que algo está acontecendo. Você está seguro que não tem nada acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Absolutamente. Pô, mas é rápido assim, gente. Calma aí, velho. É impressionada, né? Esse barulho no braço dele parece uma bússola, velho. Tituagem? Uhum. Há quatro milímetros no caso do Marshall. Não, não. As chances de nos atingirmos são muito mais altas do que nós atingirmos. Eu não coloco armas em mãos. Eu vou colocá-las em mudanças. Eu vou pegar um mudanças. Ok? Absolutamente, estamos contando em você. A gente lembra que a experiência dele não é muito boa, né? Ele vai ser redimido, vai ter o ferro. Tá pensando no irmão dele. Dá certeza. E, claro, sua banda foi extremada. Sim, eu sou. Então, você trabalha com um novo álbum, Johnny? Nós estamos em um pouco de hiato agora. Há muito tempo, realmente. Há um ano que nós fomos juntos. Há um ano. Um ano. fim. Quando ele ficoumpre em uma saquina? Hum. . . pode ser morto. Você pegou um sot em Watts? Um trabalho, Tom. Um trabalho? Um trabalho em Watts? Um dia sem uma fixa. Um dia deveria ser maravilhoso. Vamos ver como o futuro te tratou, hein, Charlie? Charlie só se lasca, pô. Impressionante. Cara, é óbvio que o então não vai tentar atacar essa noite, mano. É óbvio que isso ia acontecer. Meu filho, levanta. Vai caminhar. É difícil defender. Aí, Rita, vai. Pega aí. Deixa eu dar uma dormida boa aí, hein? Acho que ele tá sonhando ali, hein? Pode ser. Olha aí. Olha o cachorro. Awww. Ai, caralho. Nem ia fudendo. Quem? Quem é? Pera aí, mais uma pessoa? Pera aí. No meio do mar. Ia manjar, deixa eu ir. Meu Deus, mostra a cara da pessoa. Você certeza que não foi um acidente? Eu quero dizer, talvez o cara se desculpe. Ela tava morta. Era uma das pessoas que tava no avião? Pelo menos foi um quadrivante, né? Pelo menos foi um quadrivante, né? weeke, né? O cara? O cara? O cara? O cara? Você sabe? O cara? O cara? Você vai fazer ótimo. Eu acredito em você. Ai, Charlie. Eu vou estar tarde. O bus... O bus? Você está malvado? Eu estou te conduzindo. Vai mesmo. Só tem... Está faltando. Eu acho que você sabe como lidar com uma dessas. Nossa, a menina amanhã vai ficar boladíssima, velho. Deixou o velho místico feliz, velho. Mas quem vai ser a quarta? Só se com a Kate, né? Porque o Buny também não tem cara de quem já vai pegar uma arma. Se botar na mão do Sawyer, todo mundo se lascou, velho. Porra, o Saidão. Não, acho que vai ficar só... Mas é por um três. O Loki, o... Jack. Jack, o Said e quem vai ser o quarto? Hum... Agora o Charlie. Pô, a Kate também está manjando. O bicho está ruim, velho. Olha. Tá mesmo. A mão, a mão. Não. Uhul. Vamos que vamos. Nossa, velho. Nós temos quatro armas. Nós deveríamos ter quatro homens. Um... 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 Muito bom, velho. Nossa, se eu fosse ela, meu amigo, o piti que eu ia dar. Mas não foi ele que errou o tiro? Ele tinha uma guardada. Cara, esse bicho é muito rato, filho. Sim. Eu lembro que você o tirou. Exatamente. Por Deus. Cinco armas são melhores do que quatro. Nossa, eu só era muito mais massa que o Jack, bicho. A galera está pegando nas pistolas, velho. E todo mundo dando um sorrisinho feliz, tá ligado? Estão com sede de matar. Bom, mas se você estivesse numa ilha dessa, na situação de descer a arma, você não ia ficar feliz, não? Pô, eu ia me sentir Deus, velho. Exato. O bicho praticamente quase matou o Charlie. Uhum. Atira na perna, pô. Do lado do sol, viu? De novo. Pô, mas do nada ela andando sozinha na floresta. Se eu fosse o Ethan, eu ia desconfiar, tipo... Finge que pelo menos está chorando, tá ligado? O Ethan pediu, né? Me entrega a Claire. Aí... Mas o Ethan não é tão tapado. Essa não é possível. É, então. Você acha que... Eu acho que nessa altura ele já saberia que a galera não ia entregar ela. Tipo, vai lá, filhona. Ou ele pode ser só ousado e meter o louco e... porque ele é pica. Tá observando todo mundo aí, foda-se, tá ligado? Claro. O louco sujão de terra, o bicho é brabo, velho. Ele sim sabe se camuflar, ó. Ai, gente, essa barriga, meu Deus. É, por que ele já não sai com a porra de um revólver, mano? Ae, cara. Cadê os outros? Claire! Alguém faz alguma coisa. Vai, Jack. Vai, Jack. É sua chance, Jack. Cadê a galera, pelo amor de Deus? A galera não faz porra nenhuma também. Porra, então... Dane-se ela, velho. Tava todo mundo um do lado do outro, porra. Vai, Jack. Boa, Jack, porra. Vai, porra. Mais um, mais um. Monta no pescoço dele, monta. Já não fight, galera. Isso, isso. Boa, vai. Mais sete, mais sete. Vamos. Não, velho. O cara tem que ficar vivo. Ele fica vivo, só fica com sequela. Caralho, Jack. Vai, 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 vai. Mais cinco, vamos? Boa, Jackão. Cadê, Said? Agora é hora de você torturar de novo, velho. Vamos. Ele vai levantar, mano. O que é esse filho de uma garota? Não, 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 velho. Não, velho. Não, velho. Ele vai levantar. Ele vai levantar. Ele vai levantar. Caralho. Caralho. Quem? Ai. Ai, sério. Sério. Puta que pariu. Caralho. Que imbecil. Caralho, Charlie. Não, tudo que o Charlie conquistou até agora, ele conseguiu destruir em um episódio só. Meu Deus do céu. Como é que ele pegou a pistola que caiu, pô? E ela ficou puta com ele. Lógico. É óbvio. Mano, na moral, na moral. O que ele foi se meter aí? Ué, porra, a manutenção de imagem com a mulher lá, Clepo. Nossa, que idiota dos infernos. Porque eu sou um egoísta idiota. Não, vamos parar pra pensar, velho. Porque ele merece morrer. O bicho quase matou ele, tá ligado? Mano, tá, mas primeiro ele tinha que arrancar a informação. Porra, mas isso aí é óbvio, né, gente? Pelo amor de Deus. Ah, sei lá, velho. O bicho deu emoção ali, pô. Sim, é por isso que ele não tinha nem que ter ido. Exatamente. Ele nem ia, né? Ah, Charlie. Foi querer ser o herói e estragou tudo. Mas todo mundo aí que tenta ser herói se lasca, tá ligado? Mas o Jack conseguiu agora. Ele se redimiu. Eles estavam indo super bem. Aí chega o Charlie e estraga tudo. Meu Deus. É, Charlie. Ai, tadinha. É. 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 Eu quero saber a história dele, velho. Hum. 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 Sério, eu saí. Já achei, hein? Que manteiga de amendoim. É, porque não tinha. Não estraga o momento, né? Hum. 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 Hum, hum. Hum. Resolvido ali, tranquilo. Porque, tipo, vai que o bicho realmente não tá sozinho, tá ligado? Ele não tá sozinho. Ele já é, tinha um monte de coisa pra descobrir. Vai que ele era o filho da mulher lá, perdido, maluco. Ai, não, velho, tô com muita rapa. E a outra mulher, Daniele? Cadê? Cadê? Saci. Sumiu. Não, tá por aí. Essa é a reação normal das pessoas a essa cena. Deixa eu te contar como que eu reagir a essa cena. Tava lá a galera, né, tudo pronto pra arrancar respostas do Ethan. Aí, pá, 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 pá. Aí, o que, ó? O que, ó, sempre fica mais de boa, assim, né? Aí, o que, ó? Quem fez isso? Aí, quando mostra que é o Charlie, ele... Fica puto com o Charlie, eu odeio o Charlie. Eu jurava que era o Loki, sei lá, velho. O Loki ia falar, não podemos deixar esse arrombado vivo, não sei o quê. Não era óbvio que ia ser o Charlie. Ó, sei lá, velho. Eu entendo, eu entendo. E eu fiquei exatamente igual a vocês quando eu vi. Assim, revendo e revendo e revendo. Dá pra entender. Tipo, o Charlie tinha um trauma. E isso mostra desde o primeiro flashback do Charlie. Justo. Sim. Com ser inútil, com não conseguir fazer mais nada, além de tocar na banda, o irmão dele falou. E agora aí a mulher, você nunca vai conseguir cuidar de ninguém. Ele cuidou. Tipo, e ele tava com a Claire, quando a Claire foi sequestrada. E ele também tava, né? Ele quase morreu e tal. É. E ele falou aí, né? Eu não vou mais deixar esse animal chegar perto dela. Mas assim... Mas os motivos são ok. Os motivos fazem sentido. São nobres. Sim, sim, sim. Mas... Continua sendo inútil, porque daí ele cagou no pau cabuloso, pô. É, tipo, isso é tipo, não, beleza, eu vou salvar você. Aí ele vai e faz merda. Beleza. Sim, é... Eu concordo que deveria segurar a onda e pegar umas respostinhas ali. Não sei se... Mas pô, deixar ali um interrogatório entre itens Sawyer. Porra, ia ser massa demais aí. Nossa, ia ser muito doido. Junto com o Saeed. E o Saeed, o Saeed, o Saeed falando, Sawyer, me dá um negócio que eu arranquei tuas unhas. Peraí, cheguei, mano. Ia ser a cena mais linda desse sério. Então ela estava grávida ainda. Vai ficar mais três anos. Segue grávida até o final da sexta temporada. É, eu... Eu fiquei muito indignado com a galera em volta do maluco e nego deixando o Jack apanhar de novo. Até agora, eu tava achando esse episódio mais fraquinho, assim. Era o que eu menos tava gostando. Vou te falar uma coisa. Até agora o quê? Até o final, Saeed? É, é tipo assim. A gente ficou puto, mas pelo menos deu uma emoção, entendeu? Mas até agora eu tava tipo... Vamos lá. O Damon Lindelof, que escreveu a série, e ele escreveu esse episódio, ele fala que a maior vergonha ali que ele tem é de ter escrito esse episódio. Sério? Sério. Ele acha que pra ele é o pior episódio de Lost, assim. Mas assim, esse negócio do pior episódio de Lost, tem vários, assim, que a galera... É, de cada um, né? É, exatamente. Tem alguns consensos. Mas eu nem vou mais... Eu não vou tocar nesse assunto enquanto não acontecer as coisas, tal. Mas pra você, esse é um episódio meio... Eu acho ok, assim... Sei lá. Tem piores. É... Na verdade, assim, o pior episódio de Lost ainda é legal, pra mim. Sabe que eu sou muito suspeito a falar, eu sou fã... Cara, fã... Pouco provista, pouco provista. Eu achei isso... Massa, ok. Foi meio parado, meio mortão? Foi, mas... É, eu acho que... É... Eu ia falar fã, é fã, não tem como você me perguntar se eu acho que... Eu vou defender todos os episódios. Até agora, né? Esse foi o que eu achei. Eu acho que sim. Eu achei o mais fago até agora. Talvez até agora, ou esse, ou o do... Do Boone e da Shen no ar. Nossa, aquele foi... Não... Ah, não, eu achei esse bem pior. Você achou pior. É, eu também achei esse pior. Com aquele, só por causa do negócio de ser um sonho do... Um sonho não, uma viagem do astral, com aquela coisa na cabeça lá do Boone. É. Mas de boa, de boa, de boa. É... Eu assisto o pior episódio de Lost dez vezes, mais do que assistir um episódio de não ser alguma outra série aí. Tá de boa. Vai ver o próprio cara que escreveu se arrependeu de... Do Charlie ter feito isso. Maldito. Pois é. Então é isso. Não se esqueçam que tem link pra isso aqui. Enciclopédia de Lost linda, maravilhosa. É aí na descrição. Aff, queria ver. Não, não pode ver, não pode ver. Patreon Fora do Brasil. Apoia-se aqui no Brasil pra episódios antecipados. Reuniões virtuais com a gente e vídeos exclusivos. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.